Olá, que bom dia! Muito bom dia para vocês! Vamos hoje com mais uma videoaula para vocês de língua portuguesa, ainda da unidade de quatro e ainda sobre pronomes. Hoje nós vamos falar de um pronome diferente, o pronome interpolativo, pronto? Nós vamos fazer os exercícios da página 142 a 144 e lá no finalzinho do complementar nós vamos fazer a página 241 também, mas atenção, a página 241 nós vamos fazer somente o exercício 2 e 3, certo? Vamos lá então! Como eu disse para vocês, eu gosto muito de pronome, o pronome ele vai fazer com a clara de vocês enriquecer bastante e hoje vamos aprender do interrogativo. Como eu já falei para vocês, o pronome acompanha o nome ou substitui. A mesma coisa vai acontecer com o pronome interrogativo, ou ele vai acompanhar um substantivo e ou ele vai substituir mesmo. Aqui eu trouxe um exemplo da lousa, ele acompanhando um substantivo. Vamos ver as letras. Qual livro você leu esse mês? Então, qual é o meu substantivo aqui? A palavra livre. E aí eu começo com um pronome que já me dá uma ideia interrogativa, que já me dá uma ideia que eu irei fazer uma pergunta, que é o pronome qual. Vocês estão observando? Aqui, olha, eu tenho pronome qual e interrogativo acompanhando o meu substantivo. Mas eu posso vir também, ele, eu vir com ele sem um substantivo. Por exemplo, quem telefonou? Qual o seu tamanho? Qual o seu tamanho? Qual o tamanho? Não é verdade? Podemos usar ele de várias formas. Eu vou mostrar para vocês que alguns desses pronomes, eles são variáveis, ou seja, eles podem mudar de acordo com o gênero, se é masculino ou feminino, ou eles podem mudar também de acordo com o número, se está no plural ou no singular, que são esses aqui, olha. Quais ou qual, quanto ou quantas, se tiver, é de acordo com o número, vai? E também de acordo com o gênero. São esses que podem variar. Agora, nós temos também os pronomes invariáveis, aqueles que não vão mudar de acordo com o número ou o gênero, que é quem e que, certinho? Aí, vocês verão algumas atividades para fazer na página 142. Eu vou ler um poema para vocês, da página 143, e a professora não vai explicar para vocês algumas atividades, tá bom? O poema se chama Diversidade. Diversidade Um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro é esquisito. Um é tranquilo, outro é nervoso, um é brinquedo, outro é nervoso, cada um é sua, e não faz mal. Diversidade é que é legal. Certo? Pessoal, então vamos continuar a atividade na próxima página 144, que é referente ao poema que a professora Carol leu agora, tá bom? Vamos lá, letra A. Que palavras se repetem nos versos? Aí nós temos uma, outra e é, um, outro e é, uma, cada e é, um, cada e é. Qual a opção? É uma opçãozinha só, que se repete no texto. Letra B. As palavras um e outro são artigo e substantivo ou artigo e pronome indefinido. A palavra um e outro, está definindo alguém? Está falando de alguma pessoa em específico? Não, ela está indefinido, tá bom? Então, essa é a segunda opção, artigo e pronome indefinido. Na próxima, em sua opinião, essa repetição deixou o texto deselegante? Justifique a sua resposta. O que você acha sobre o texto? Ele estava, foi, foi deselegante? Eu acho que não. Eu acho que a intenção do texto, do poema, era só fazer a comparação das diferenças dentre eles. Ele estava expondo sobre a diferença deles. Na próxima atividade. Lembra lá do texto que a professora Carol leu? Está falando que é todo mundo igual? Certeza! Então, vamos lá. As pessoas são diferentes fisicamente, segundo o poema, tá bom? Agora, releia a última estrofe. Que mensagem você pode tirar dela? Que mensagem você aprendeu com tudo isso? Quem não lembrar, dá uma olhadinha de novo para tirar a sua opinião. Aí, vocês vão fazer essa questão e a gente retoma ela na aula com a professora, tá bom? Pessoal, então vamos voltar na página 142, nós temos mais um exercício, tá? Acompanhe comigo lá na página 142, exercício 9. Complete as frases a seguir com os pronomes interlocativos. Aí, então nós vamos ver quais são os pronomes interlocativos. Lembra deles? Qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, quem e que. Então, vocês vão ver qual que se encaixa em cada frase. Tem que prestar atenção para a frase ter sentido, tem que ter uma coerência. Vamos lá, primeiro. Tem animal de estimação? Qual pronome que eu consigo encaixar aqui para que a frase fique correta? Eu posso colocar a palavrinha quem, o pronome quem, tá? Letra B. Você tem primos? Aí, ele fez uma pergunta. Qual pronome que se encaixa ali? Quantos? Então, ficaria assim. Você tem primos? Quantos? Letra C. Número vem antes de mil. Vou fazer, isso é uma pergunta. Estou perguntando. Número vem antes de mil? Qual dos pronomes que eu encaixo aqui para ficar uma frase correta? Pode ser. Qual número vem antes de mil? Ou que número vem antes de mil? Tá bom? Na letra D. Animal é esse? É uma pergunta. Eu estou perguntando. Que animal é esse? É o pronome que se encaixa aqui nessa frase. Letra E. Será o primeiro grupo a apresentar o trabalho? Uma perguntinha. Qual o pronome que eu posso encaixar aqui? Qual será o primeiro grupo a apresentar o trabalho? Na próxima letra F. Também coleciona figurinhas de time de futebol na classe? Uma pergunta. Quem também coleciona figurinhas de time de futebol na classe? Letra G. E última. Participantes estão inscritos na competição de desenho? Qual o pronome que eu posso encaixar nessa frase para ela tenha sentido? Posso colocar o quantos? Quantos participantes estão inscritos na competição de desenho? Aí encaixamos todos os pronomes corretamente. Ok? Bom, vamos lá para enriquecer um pouco mais sobre os pronomes interrelativos. Vamos fazer um exercício. Esse exercício que está na lousa fica a pretéria de vocês. Mas vale a pena não estar no pedaço. Vamos lá? Aqui nós vamos completar, é claro, com os pronomes interrelativos. E agora nós vamos ver se nós vamos colocar os variáveis ou os invariáveis. Qual é a pergunta que eu digo aqui? Me viu chegar? Me viu chegar, mas não é. Como assim? Quem me viu chegar? E aqui? E o segundo? O que te interessa? Qual te interessa? Quando vocês chegam lá em casa e recebem um telefonema, o que vocês perguntam? Quem telefonou? Quem telefonou para vocês? E aí, quando vocês chegam na loja e pedem uma calça maior para dobrar? Qual é a pergunta da vendedora? Qual o tamanho? Qual o tamanho? E agora eu quero saber, hein? Não vai ser uma só, porque está dura a hora. Então, eu vou usar um pronome interrogativo variável aí. Quais são as disciplinas favoritas? Tenho certeza que você tem mais do que uma. E aí, a pergunta que não quer falar? Todos querem voltar, retornar, estar na escola, com os amigos, a pergunta que não quer falar e ninguém sabe por enquanto. Quando termina a querem terminar, não é verdade? Então, hoje é só. Façam os exercícios e qualquer dúvida nós vamos nos chamar na aula ao vivo, tá bom? Até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto